É o nosso primeiro ano na Feira do Empreendedor do Sebrae. A gente está vendo o movimento, então a gente está bem empolgado com isso. O pessoal está vindo, está parando, a gente está gostando. Então a nossa expectativa está grande, a gente já conhece o Sebrae. Aqui a gente está apresentando a nossa bike, que é a nossa unidade móvel da Kukenice. A gente agora está saindo das unidades fixas e indo para as unidades móveis. Então a gente está atendendo eventos corporativos, casamentos, diversos tipos de eventos fora de São Paulo também. A gente está procurando novos contatos para ver se a gente consegue abrir novas unidades móveis e consiga levar o Kukenice para mais parte do Brasil, de São Paulo. Hoje tem muita demanda por evento, muitas empresas vêm atrás da gente para poder fazer evento, participar e estar junto com eles. Então a gente precisa de novos parceiros, novos franqueados para poder estar jogando nesses eventos e poder fazer um trabalho legal e poder atender as empresas. A gente tem um produto novo também, que a gente lançou esse ano, que é a caixinha congelada. Muito bacana também, a gente está vendendo para emporos, padarias e a gente está buscando parceiros que possam fazer uma distribuição dessas caixinhas. Então a gente está com um canal de distribuição de sanduíche congelado. Espero que todos gostem, que todos venham nos visitar. A gente está aberto para oportunidades de negócio. Tchau. 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 Tchau.